Caralho! Liga na bandeira! Uou! Caralho! Quarta e forte! Caralho! Quarta e forte! Caralho! Vai em cima! Caralho! 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 Ah! Tá no YouTube, pô. Aquela mistério, pegou? Pegou. Ooooooooooo! Pegou. Pegou. Caralho! Festival de 3! Tchip! 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 Porra, pegou sinistra essa. Olha, são os de três. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. 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 Olha. Olha, 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 olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Tá em sete minutos ainda. Boa, tá bom, já tem